Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindo Se você já me acompanha, muito obrigada, já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo Porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal Também inscreva-se aqui no canal Ah, inscreva-se aqui no canal, não tá aqui esse botão vermelho, inscrito, inscreva-se, clica nele e clica também no sininho E clica na opção Todas, tá? Notificação Todas Também me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar fixada aqui nos comentários, tá bom? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês que a gente pintou o quarto ontem, tá? Eu mostrei pra vocês no dia que a gente pintou a sala Aí, a gente pintou o quarto ontem Pra tirar uma dúvida de vocês, essa casa que a gente mora é alugada, tá gente? Mas como a gente já tinha falado com o dono Aí o dono falou pra gente pintar, que ele descontava do aluguel Até porque a gente não deixa pôr as duas coisas, né? A gente não entenderia fazer duas coisas, né? Pra pagar o aluguel e pintar a casa dos outros Ele falou que a gente não pintar, que ele vai descontar no aluguel Aí a gente já pintou a sala Duas paredes da sala Falta a parede que tá o painel e a parede da janela Pintamos aqui a cozinha Só essa parede também Falta a parede que tá o armário E falta pintar a outra parte do quarto também Eu queria pintar a outra parte de azul Era pra ficar um rosa e um azul Só que a tinta ficou vermelha, gente Essa que a gente pintou, o quarto Que ficou vermelha, a gente ganhou Eu pensei que a tinta era rosa No balde dá pra ver rosa Só que quando pintou, ficou vermelho Vou mostrar pra vocês agora Gente, ignorem a bagunça Meus pratos tudo aqui na mesa ainda Porque ontem não deu tempo de organizar nada Porque a gente já terminou de pintar a casa Já era tarde Ignorem a minha voz porque eu acabei de acordar também A gente já terminou de pintar a casa, já era tarde Aí só deu tempo de dar banho nos meninos Me arrumar, a Alice arrumar E a gente foi pra igreja Nem gente, eu fiz ontem A gente comeu a comida que sobrou do almoço Aí a gente foi pra igreja, chegamos em casa Era quase dez horas Cansados, né, claro Aí Comimos o que tinha sobrado do almoço Nem gente, eu fiz Aí o plato tá tudo aqui em cima ainda Porque aqui, pra vocês que não sabem Aqui dentro da minha cozinha não tem pia Lava praia, se tivesse que ter uma lavadora Eu lavo de noite mesmo Mas como não tem A pia lá fora Tá vendo? A pia aqui fora da casa Aí pra mim fica ruim Ficar saindo lá pra fora Porque eu tenho medo Né Porque aqui atrás do muro Eu só mato Tenho medo de Sei lá Melhor pra eu remediar Eu vou mostrar pra vocês agora Como ficou O quarto lá todo vermelho Bom, gente Eu vou mostrar pra vocês aqui É, ali acabou de pintar o quarto Falta aquela partezinha lá em cima Ó Ficou uma partezinha branca aqui Porque não pegou a pinta direito na parede Aí Esse negócio tá aqui em cima Porque E o pano de chão também Que é pra não ficar Mostrando, né Aí a gente quer pintar essa parte azul Por isso tá essa bagunça toda Porque a gente tá organizando o quarto Tá bom? Agora, gente Eu vou tentar Passar aquela tinta vermelha Que eu passei no quarto Que eu mostrei Porque eu pintei, né E meu marido pintamos lá no quarto Que eu mostrei pra vocês agora Vou tentar passar nessa parte aqui Pra ver se tenta tirar essa parte preta Toda essa parte preta aqui Eu vou tentar passar a tinta aqui Pra ver, pelo menos, esconde isso aqui, ó Passar aqui retinho Aí eu vou pintar E depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou Porque eu não tenho onde colocar o celular Papai pintou O quê? Papai pintou aqui os nomes dessa casa nova Quem pintou? Papai Aí, gente Vou tentar pintar aqui agora E depois quando pintar eu mostro pra vocês Gente, então esses pandas tem dois dias que eu lavei E ainda tão enxugando Que não para de chover aqui Aí eu vou pintar aqui Vou arrumar as pratos ali Que eu acabei de lavar O pia tá testando o sabão Ele que eu lavei a pia toda Aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, ficou assim Ainda não secou Quando secar eu vou mostrar pra vocês Ó, pintei tudo Não ficou tão bonito Mas tá pior Pelo menos escondeu mais o preto, né? Aí quando secar eu vou dar outra mão Pra ver como é que fica, né? Tá vendo? Mas Maria tá dormindo ainda E olha, gente Como ficou Vermelho Vermelho Aí ali eu quero fazer um Alguma cor da Minnie Pra tirar aquela parte Que ficou assim Que eu acho que é por causa da parede Tá vendo? Que o outro lado não ficou Ficou todo vermelhinho Só olha que ficou Aí eu quero ver se eu consigo fazer um desenho da Minnie Alguma coisinha pra esconder, né? É isso Gente, e olha como ficou Essa parte de fora Ficou horrível Horrível, horrível, horrível Mas pior tava, né? Todo preto Todo cheio de lodo ali Que ninguém nunca limpou essa casa Eu acho Quando a gente entrou aqui Eu tava essa fiura Aí vou ver se eu passar outra mão de tinta Pra ver se esconde mais, né gente? Esse lodo aí Essa fiura Aí quando eu passar Eu vou mostrar pra vocês Olha a gente, tinta ali Correndo lá de casa E aquele gato ali Não é meu Olha lá Não sei de quem é esse gato Fica todo dia aqui na minha porta Gente, olha Vocês acreditam que a minha zoopra ainda não enxugaram? Já tem mais de três dias Ou quatro dias Que tão aqui E ainda não enxugou Pronto, gente Passei outra cama dentro de De tinta Agora eu vou esperar a seca Pra ver como é que vai ficar Aí ele tá arrumado Desde que eu lavei Agora pra fazer o mingau dos meninos Tá cheio de mingau, né? Que eles tomaram Uma tá cheio de mingau Eles tomaram de noite, né? Aí lavei Agora eu vou Fazer o mingau e o café Pra eles tomarem café E eu também, né? Quando eles acordarem Oi, gente Oi, gente Mamãe vai arrumar bagunça agora E eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Eu não quero ser gravado Eu não quero ser filmado Já coloquei aqui a água Pra fazer o café E já fiz aqui A mistura Pra fazer o mingau Agora eu vou Botar no fogo, né? E vou fazer Esperar o café ferver Fazer coar E depois eu vou fazer o mingau Ou fazer o primeiro mingau E já deixo o café no fogo No fogo baixo Aí quando o café ferve Depois o Ou quando o mingau ferve Depois daqui o café vai ferver Aí eu faço os dois juntos E depois que eu tomar café Eu venho pra falar com vocês de novo Fui tomando café Cafézinho preto Pãozinho com manteiga Maria tá ali comendo também, né, Maria? Ó, gente Como eu amarrei o cabelo dela ontem Pra gente ir pra igreja Que Parecendo um x Tava bem arrumadinho ontem Mas tá bagunçado, né? Que ela dormiu e acordou agora E eu ainda dei uma arradinha aqui Pra Ficar bonitinho Ó, gente Quem tá acabando de acordar ali, ó Ó A filha só pinta Né? Que é o filho da cidade, né? A filha só pinta, mãe Já vai dar 11 horas da manhã E ela dormindo Acordou Vem Vem Bete 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 Cuidou É que não, mãe Brincada Já acorda chorando Porque você tá gravando ela, mãe Ela chora Já quer vir Vem Deixa eu mostrar pra vocês aqui no nosso almoço Tô fritando aqui uma carninha de boi Aqui o arroz Aqui o nosso feijão E aqui eu tô fritando Numa linguiça calabresa Tá Deixa eu focar aqui Porque Tá aqui, né? O vapor Tá assim Toda apertadinha Porque tava no congelador com a carne E aí eu não percebi Ela ficou embaixo da carne Aí ficou amassada Tá vendo? Aqui, ó Nosso feijãozinho Nossa carne Nossa carne E nosso arroz Glória a Deus E aqui Isadora Né, Isadora? Agora eu vou cuidar de arrumar a casa Ó Nem arrumei ainda Tava fazendo primeiro algumas coisas Pra poder arrumar a casa Agora tá arrumando E vou arrumar a casa Pronto, gente Já arrumei toda a casa Já tá vendo O tapetinho ali Ali é o pano Da Dora dorme O bico Aí aqui Da Dora tá ali Imagina Mais Davi Maria tá ali Aí já arrumei Que os meninos Tavam sentados no sofá Por isso que Deixa eu focar Aí O sofá tá bagunçado Porque os meninos Tavam sentados ali Tá brigando com quem? Aí ali tem Os brinquedos Que os meninos Tavam brincando Aqui Deixa eu acender a luz Já arrumei aqui Tá tudo bagunçado Vocês viram Foi a cama Foi isso aqui Isso aqui tá afastado Da parede Porque Eu vou pintar aqui Como eu falei Vou pintar a mini Vou tentar desenhar a mini Né Aqui Pra tirar essa mancha Que ficou Por isso que tá assim O banheiro Também já tá lavado Aqui na cozinha Como vocês estão vendo A mesa tá aqui no meio Porque a gente vai tirar o armário Vai pintar as paredes A gente já pintou essa aqui Ó Se vocês não viram Voltem os vídeos anteriores Que essas paredes Era tudo preta A gente já pintou essa Vamos tirar o armário Dali Vamos colocar Pra essa outra parte Por isso que a mesa Tá aqui no meio Porque a gente tá pintando Aos pouquinhos Conforme vamos tendo tempo Né Porque eu não sei pintar Quem tá pintando É o meu marido E meu marido Trabalha das oito da manhã Às seis da tarde Ele só tá em casa À noite Aí É meio dia Pra almoçar Né Vem meio dia Volta uma hora Mas é Hora de almoço E descanso Especatizadora Como eu tava falando Gente Ele vem meio dia Vem almoçar Pra descansar até uma hora Aí volta Davi quer falar Marmaria Fala Papai pintou ali No meu quarto Pra ficar bem bonito E botar uma estrelinha Que caiu Pronto Davi disse que O pai pintou o quarto E já botou uma estrelinha Pra ficar bonita A gente não caiu do céu Aí como eu tava falando Ele só vem meio dia Almoça E volta Aí só volta Às seis horas da noite Aí gente O que que acontece Seis horas A gente Tem horas Tem vezes Se a gente vai pro culto Né Quando tem dia de culto A gente vai todos os dias Não perde nenhum dia de culto A gente vai quarta Domingo Às vezes terça E sexta-feira É Quarta e domingo É aqui Nosso bairro Terça E sexta Terça e sexta Ou é terça e quinta Não tô lembrada agora No momento Que a gente vai pra outra Lá pra sede Aí Não tem todo o dia disponível Né E durante a noite Assim Às vezes eu tava muito cansado Só tem uns domingos Mesmo pra pintar Então a gente tá pintando Aos pouquinhos Aí a gente tá pintando Aos pouquinhos Já adoro Maria Já adoro Aí conforme for pintando Terminando Eu vou mostrar Pra vocês Tá bom Queria mostrar De uma vez só Tipo se pintasse a casa De uma vez só Queria fazer só um vídeo Pintando a casa toda Mas como a gente Não tá pintando a casa toda Tá pintando de pedacinho Em pedacinho Conforme vai dando Aí eu vou mostrando De pedacinho Pra vocês Porque eu quero mostrar Tudo pra vocês Tá bom Né, doutora É Mostra o dentão Mostra o dentão Tá com o dentão Gente Tá nascendo Já saiu um Tá saindo o outro agora Né, doutora Não Vamos assistir Quer Bom Gente, como é que tá ficando Tá meio torto Tá feio Tá um pouquinho Mas eu vou tentar consertar Até porque eu tô fazendo Na mão No olho mesmo Mas vamos ver Se conserta, né Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixe o like Se inscreva aqui no canal Não tá escrito Inscreva-se Em vermelho Clica nele Aí vai aparecer um sininho Clica no sininho E aperta na notificação Todas Tá bom Você clicar no sininho Vai aparecer Essa configuração Que você quer Aí você coloca Todas Tá bom Quando Deus Minha ali, ó Beber um mingau E dormir E agora eu vou Descansar um pouquinho Os braços, né Gente Porque nesse tempo Tem que dar Bones Menino Tem que fazer Janta E é isso Beijo Tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo Ó a minha arte Lá atrás Tchau Tchau